Com 21 mil metros quadrados de área construída, dentro de um espaço de 7,5 hectares, 75 mil metros quadrados, tenho orgulho de ser o tocador da obra mais importante dos últimos 50 anos de Cuiabá. Um sonho da população cuiabana e da população matogrossense. O novo hospital de pronto-socorro municipal de Cuiabá. Com 315 leitos, 40 leitos de UTI, vai se transformar na obra mais importante em saúde pública dos últimos 50 anos do estado de Mato Grosso. E de longe, uma das obras mais importantes da história dos 300 anos da nossa linda e querida Cidade Verde. É por isso que eu tenho orgulho de ser cuiabano e orgulho imenso de como prefeito da terra em que eu nasci. Ser o prefeito que vai entregar, que vai realizar o sonho da população cuiabana e o meu sonho como prefeito da capital do estado de Mato Grosso. É por isso que eu sigo trabalhando e cuidando da nossa gente. Mato Grosso. 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 Obrigado.